Futebol é com equipe, tá na rua, na marca da Esporticia, Criações Freitas, Conecta Internet, Barbearia do Jaime, Café Marita, Campeonato Coitense Sub-11, Boa Vista e Juazeirinho fizeram no último sábado dia 28 de outubro o jogo no estádio de Ovando Carneiro Cunha. Boa Vista foi ao ataque e recebeu a falta, o Ibson foi ao chão, na cobrança Cauã levantou, ela viajou, Juan de cabeça, rede, Boa Vista 1x0, toda a alegria do garotinho Juan, confira no replay, ela viaja e o garotinho Juan nem precisou subir, jogou no canto, 1x0. Para a alegria do Bebeto de Palmares, o Nião Juazeirense até que tentou, nesta boa jogada pela direita, achou a oportunidade de abrir mais, esbarrou na defesa. Novamente Juan, recebeu na frente, tirou do zagueiro, saiu o goleiro e, rede, Juan o segundo dele na partida, aos 8 minutos do segundo tempo, Boa Vista já vencia por 2x0, Confira novamente, Juan teve calma e estilo, e tocou por baixo na saída do goleiro. Boa Vista 2, o Nião Juazeirense 0. O Nião Juazeirense continuava tentando, o Henrique fez essa bela jogada, tirou do zagueiro e, rede, porém, no lado de fora, uma bela jogada do time de verde. Já estamos no segundo tempo, o goleiro Juazeirense saiu jogando errado, o atacante Boa Vista recuperou, o Ibsen aproveitou e tocou no Juan, ele tirou do zagueiro e, rede, Juan o terceiro dele na partida. O quarto na competição, o artilheiro do campeonato coitense sub-11, confira no replay, toda a calma do garotinho Juan, que jogou no alto, longe do goleiro Laércio. A partida continuou bem disputada, Boa Vista sempre com as melhores oportunidades. Ao final, o time de Thiago venceu o time de Noni 3x0 e lidera a competição, Boa Vista em 6 pontos, em 2 jogos, 2 vitórias. Próxima rodada, Boa Vista enfrenta o Revolution e Juazeirense enfrenta a Goiabaça de Goiabeira. Futebol é com a equipe, tá na rua!